Existe muita criança As crianças Elas trazem uma bagagem até os 5 anos De vida passada E até desacoplar toda a memória Dessa criança, ela vai lembrando Vocês já ouviram falar de criança Que conversa com amiguinho? É uma mediunidade Amigo imaginário, né? É, não, ela é vidente Ela está com anjo da guarda, ela está brincando Então existem crianças Que sofrem muito Inclusive, que os pais ficam desesperados Que ela não dorme Tem problemas terríveis pra dormir Porque vê fantasma, porque vê isso, porque vê aquilo Então... Muita criança, né, Márcia? Eu vi minha filha esses dias parada Ela tem 2 anos e meio 2 anos e 3, vai fazer a mãe Eu vi ela parada no quarto, assim Batendo um papo, assim Tipo E é muito comum ver crianças, assim, sozinha Ali, né? Tipo, tipo, dirarará Eu falei, ó, já sei, a Márcia já me falou que ela está ainda Não Comenta-se que aos 4 anos de idade Eu, por exemplo, o primeiro defunto que eu vi Eu tinha 5 O Chico Xavier tinha 4 Eu ia te perguntar sobre a tua história Que pra ti deve ser até mais fácil de identificar Porque teu pai e tua avó já tinham isso, né? Mas criança, por exemplo, você não tem que ficar assustado Entra na dela Pergunta se o bichinho é um fantasminha, feio Sabe? Vai brincando Tem criança que entra De embaixo da cama pra conversar com os amiguinhos E assim vai Então Tem que tratar essa criança Como se fosse normal Porque depois isso fecha A pineal dela fecha, que é aqui E isso fecha E aí